BANANA, é lá a BANANA Não é bem que gostas. Reza a história que, por altura dos descobrimentos, Pedro Alves Cabral, quando viu o fruto, ficou tão maravilhado quanto indeciso. Deram-lhe a escolher entre descascar a banana ou a Fafá de Belém. E ele optou pela banana. Com certeza, tem muito mais vitaminas, claro está. Estava aqui a ver, no videocop, mais, mais, mais mensagens. Ai, que maravilha. Mandamos um beijinho para a Helena de Nóbrega, mãe de Marina de Nóbrega. Um beijinho entre ela. É verdade, é o que está. A Marina de Nóbrega, queres-nos prender este beijo. Está entregue. O Diogo Lopes também diz, por favor, não me canso de pedir para mandar uns beijos à minha namorada, Bianca, a Bianca Luz, que fazemos 10 meses de namoros. Eu acho bonito aí que vai. Bianca, o Diogo, manda-te beijinhos de parabéns. Eu gosto muito dos que mandam beijos às mães. São vários. Eu acho bonito também. Luís Maris, manda um beijo também à sua mãe, Teresa Maris. Inês Moraes diz, olá, Leonor e Nuno. Nós estamos sempre a ver o vosso programa e fardamos de rir. O Diogo gostava que mandassem beijinhos para mim, portanto Inês Moraes, e para a minha irmã Patrícia e para o meu amigo João. Beijinhos para vocês. Adoro-vos. Também nós. A vocês. Boa noite. Bria. Boa noite. Obrigado.